Este acidente aconteceu por volta das 7 horas e 20 minutos da manhã de hoje na rua Tocantins, Baixada Industrial, em Pato Branco. A colisão envolveu um escorte e uma motocicleta ocupada por duas pessoas. Na queda, os dois passageiros sofreram ferimentos. Foram socorridos pelo corpo de bombeiros e encaminhada a unidade de pronto-atendimento. Danos em ambos os veículos e a polícia militar registrou a ocorrência.